Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 14 de novembro. Reativada em Porto Alegre a fábrica de chips do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, ativista gaúcha relata drama de mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio. Saiba como a legislação protege quem tem a vida ameaçada pela violência de gênero. No penúltimo dia da Feira do Livro, um balanço da 69ª edição deste grande evento literário do Estado. E a obra de Tabajara Ruas, que serviu de inspiração para um dos grandes sucessos de Letícia Biaschowski. Fui reativada hoje em Porto Alegre a fábrica de chips do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia é que a produção dos componentes seja retomada a partir do ano que vem. A retomada da fábrica do CITEC foi prestigiada por autoridades políticas, universitárias, ex-diretores e funcionários. As falas celebraram a volta e garantiram apoios. A secretária de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia detalhou o programa Semicondutores RS, que está com editais, por exemplo, direcionados a profissionais. Os editais abertos até este momento é um edital de capacitação para formar novas pessoas para este setor. E um edital focado em formatação de clusters nesta área, clusters de pesquisa e desenvolvimento na parceria entre universidade e empresa. O que está no horizonte é a atração de novos investimentos para o Estado, busca de novas empresas, consolidação das empresas já existentes, lançamento, impulsionamento de novos empreendimentos inovadores. A ministra Luciana Santos trouxe anúncios de investimentos em uma nova rota tecnológica e contratações. Com o processo de liquidação, somente 70 dos 180 funcionários ficaram na fábrica. Nós temos aqui uma base importante da manutenção, que foi o que garantiu a manutenção da sala limpa, porque afinal é um investimento muito alto, complexo. Nós queremos atrair de volta alguns dos nossos engenheiros e engenheiras que ganharam expertise no assunto. Nós temos um conjunto de designers que rapidamente entrou no mercado, e nós precisamos, portanto, desses engenheiros e engenheiras na linha de produção. Para voltar a produzir já no próximo ano, está no estudo dos negócios, a fabricação de semicondutores e equipamentos que já eram da linha. O CITEC tem 45 patentes. Isso vai ser um movimento de verificação junto com os clientes, verificação junto com o mercado, se realmente há essa demanda. Havendo a demanda, nós podemos retomar alguns desses produtos. Nós podemos utilizar todo o maquinário que nós temos aqui, toda a competência que nós temos, para buscar talvez um outro produto que seja procurado, que seja necessário para algum enriquecimento de cadeia dentro do país. Aí vem a proposta da nova rota tecnológica do CITEC, que considera a utilização do carbeto de silício e a produção de semicondutores de média complexidade para setores como o automotivo e o de energias renováveis. No orçamento do Ministério, para o próximo ano, 116 milhões de reais estão destinados à empresa, mas a proposta é chegar a 500 milhões até 2026. Em sete anos, nós pretendemos que a fábrica se torne independente dos recursos estatais. É claro que nós estamos prevendo essa parceria também com seis grandes empresas da área de semicondutores, que é exatamente o caminho que nós estamos convictos que é preciso percorrer. Nós não temos dúvida que essa rota tecnológica que nós estamos apostando, que é a da transição energética, da transformação digital e o setor automotivo, ele é um mercado emergente que vai ser explosivo, inclusive na América Latina e na América do Sul, e nós temos a chance de nos inserir nessa rota e, paralelamente, conseguindo fazer aquilo que também é essencial para qualquer nação, que é o domínio tecnológico numa área tão sensível que é a de semicondutores. E agora a gente muda de assunto para falar do número de casos de feminicídios que voltou a crescer no Estado em outubro, depois de registrar seis meses consecutivos de queda. No acumulado de dez meses, a redução é de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, esse é um tipo de crime que deixa marcas profundas na sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, uma mulher organiza as histórias de luta e sobrevivência de quem teve que superar as consequências de uma tentativa de feminicídio. A Carol é uma sobrevivente. Jovem, ela não conseguia ver os sinais da relação abusiva. Eu via como um cuidado, uma super proteção de alguém que me amava. Então, assim, tu imagina uma menina de 19 anos que tem toda uma vida pela frente, se envolve com um cara, que o cara simplesmente decide que não fica comigo, não fica com mais ninguém e tenta tirar minha vida e é só não morrer. Porque eu fechei os olhos para não ver meu namorado morrer. Hoje, é claro, jovem tem mais informação, tem mais acesso, mas mesmo assim a gente continua nessa sociedade que a gente vê os homens como cuidador, como os protetores, nosso e não. No filme de 2015 da cineasta Mirella Cruel, com apoio da TVE, ela conta a história. Eu era muito jovem, eu tinha planos, eu tinha sonhos e de repente, pelo ato de violência, de estupidez, de machismo, eu me vi à frente dessa cadeira de rodas. O ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento e a violência deixou sequelas para a vida da Carol. O primeiro desafio foi superar um processo comum entre as sobreviventes de tentativa de feminicídio. Eu fiquei 13 anos me culpando, me sentindo culpada de toda aquela história que tinha acontecido e não me colocando nesse lugar de vítima. O que eu sofri não foi só a violência em si, é tudo que a violência em si gera num corpo que carrega uma deficiência, porque eu me tornei uma mulher com deficiência e além da deficiência, eu carrego muitas outras coisas que o corpo foi desenvolvendo em função da violência. Violência que mata e também deixa vítimas. A taxa de feminicídios no Rio Grande do Sul até outubro até foi 19% menor do que a dos 10 meses iniciais do ano passado. Mas foram 74 mulheres assassinadas pela condição de serem mulheres. Agora, você já pensou naquelas que sobrevivem a uma tentativa de feminicídio? O número quase dobra. Só nesse ano, até setembro, foram 145 sobreviventes. O levantamento é da organização Lupa Feminista, pois elas existem e precisam de apoio e proteção. A Carol é uma das organizadoras do projeto Histórias Contadas, do movimento Inclusivas em parceria com o coletivo feminino plural e financiamento do fundo Elas Mais, que lançou a segunda edição na feira do livro. A primeira edição vem para fortalecer a questão do debate e fazer o resgate de histórias, buscar histórias de mulheres que se tornaram sobreviventes para contar em uma publicação do livro. Então, a primeira edição parte para isso e dá a visibilidade. A segunda vem para a continuidade do livro, que a gente precisa continuar com os textos de mulheres do movimento do país, mulheres que são potência no nosso país, que são da luta feminista. E mais, o livro deve ser lançado em março do ano que vem. Já o foco do projeto foi ampliado para a criação de políticas públicas de proteção a sobreviventes. Principalmente a questão do silenciamento, das barreiras, das dificuldades, de não ter acesso à acessibilidade, não ter acesso a remédios contínuos no posto de saúde, a desenvolver dor crônica, porque a gente precisa fazer, não só o advox, mas buscar toda essa estrutura da legislação. Porque a gente só vai conseguir falar, dar sobreviventes e proteger essas mulheres, dar suporte para essas mulheres, se o Estado se responsabilizar. E na maioria dos casos, as vítimas de feminicídio também são mães, pois pensando nos filhos que ficam desamparados, uma lei federal aprovada agora em outubro, autorizou a concessão de pensão especial para os órfãos com renda familiar mensal per capita, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Para comentar essa iniciativa, avaliar como é possível também aprimorar a rede de proteção às mulheres que sofrem com a violência, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Gabriela Souza, que é especialista na área, também sócia fundadora da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, que capacita justamente outras advogadas que querem atuar nesta área. Bem-vinda ao Redação TVE, gostaria de começar lhe pedindo para comentar então essa lei aprovada e também algumas outras novidades que vêm reforçar a rede de proteção às mulheres. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz em estar aqui falando desse tema tão relevante. Essa nova lei que fala sobre a pensão para os órfãos do feminicídio vem trazer ao Estado brasileiro uma responsabilidade, porque afinal de contas o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para mulheres, os dados eles são, como ouvimos agora, alarmantes. Então o Brasil ele também assume uma responsabilidade em relação a quem fica, porque como a reportagem estava falando agora, se fala muito sobre os números, mas quase não se fala sobre o que acontece depois do feminicídio. As pessoas que ficam, as famílias que são desestruturadas completamente e as crianças que ficam sem mãe, com o pai muitas vezes preso ou também o pai, os homens cometem suicídio depois do feminicídio, então fica sem pai e mãe e acaba para uma mãe, para uma avó cuidar, para uma tia cuidar e muitas vezes sem estrutura, sem condições financeiras para esse cuidado. E essa lei traz essa inovação muito importante, relevante, para que a gente pense num futuro onde as crianças que viveram esse impacto vão ser mais acolhidas e o Estado vai se responsabilizar também por isso, porque a gente não pode só falar que é o agressor que tem a responsabilidade pelos crimes quando a gente vive em um país onde os dados são tão alarmantes. Então é muito importante e um marco na nossa legislação por conta dessa responsabilidade assumida. Essa pensão no valor de um salário mínimo para quem tem baixa renda. A gente falava também nos bastidores aqui de outras novidades na legislação, inclusive auxílio moradia e um impedimento para os pais que estão sendo acusados de violência doméstica de fazer guarda compartilhada? Isso. Só vou voltar um pouquinho na questão do benefício, porque um ponto super importante é que se por acaso o júri absolve esse homem, a criança que recebeu não precisa devolver. Isso é bem interessante porque leva em consideração como o processo é impactante para essas crianças. Então, mesmo que ele seja absolvido, não há essa previsão de devolução. E sim, 2023 está sendo um ano de alterações legislativas importantes para as mulheres. Temos, então, o auxílio moradia, que é uma medida protetiva, ou seja, o magistrado ou a magistrada que observa essa questão, que a mulher tem um estado de vulnerabilidade quando pede a medida protetiva e que precisa de um auxílio para morar, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher não sai de relacionamentos porque não tem para onde ir. Independência econômica. Exato, e os abrigos para as mulheres vítimas de violência estão sempre super lotados e conseguir vaga é muito difícil. Então, magistrado ou magistrado, observando isso, pode determinar uma medida protetiva que é esse auxílio aluguel, dado pelo prazo máximo de seis meses. Então, muito importante também para a gente pensar no posterior. Depois, exato, em ajudar essa mulher a pensar numa outra forma. E temos, no mesmo dia que foi sancionada a lei sobre os órfãos do feminicídio, temos, então, um impacto nas famílias, porque agora é determinado que a guarda compartilhada, ela é proibida nos casos em que há violência doméstica, porque esse compartilhamento exige um contato, exige um mínimo entendimento e o legislador verificou que há impossibilidade quando há violência doméstica, a gente precisa observar os fatores de risco e os cuidados com essas crianças que sofrem impacto. Então, o que a gente está vendo é que o impacto às crianças está sendo trazido também para a nova legislação. Antes que o nosso tempo se esgote, é sempre importante a gente trazer algumas orientações também para as mulheres serem capazes de identificar quando a violência de gênero está começando, porque não começa com agressão física, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, infelizmente, a violência psicológica há muito pouco tempo é considerada crime, mas a Lei Maria da Penha prevê cinco tipos principais de violência, que é a violência física, que não é só um soco e aquilo que deixa marca, mas também um puxão de cabelo, um tapa, mesmo que não deixe marca, a mulher deve registrar a ocorrência e pedir. A violência psicológica, violência moral, patrimonial, relação ao dinheiro, reter os bens e a violência sexual. Então, esses são os tipos de violência e a gente costuma, ah, mas eu não fiquei roxa, mas a violência psicológica, principalmente, deixa marcas muito profundas nas mulheres. E vamos reforçar os canais de denúncia, 190 para ocorrências urgentes, que daí é o canal da polícia mesmo, e o DISC 180 para denúncias, para consultar, para ter mais informações, né? Exato. Quando está acontecendo uma situação de urgência, é sempre bom a gente lembrar que o número para ser ligado é o 190, é a emergência da polícia para fazer essa ocorrência imediata. Perfeito. Segunda-feira também vão começar os 21 dias de ativismo, né? Da contra-violência de gênero. Então, todo mundo fique bastante atento que vem mais novidades por aí. Mas quero agradecer muito pela sua presença e entrevista aqui no Redação TVE. Gabriela Souza, advogada e especialista em violência de gênero. Uma boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada. E hoje à noite, a TVE exibe a quarta temporada de Confessionário Relatos de Acordar, a websérie de Débora Finocchiaro e Luís Alberto Cassol traz depoimentos reais de diferentes grupos de mulheres vítimas de violência, com interpretação de atrizes, comentários de profissionais da área do direito e orientações sobre como denunciar abusos. Privada da sua própria liberdade é o título do primeiro episódio dessa temporada, que vai ao ar logo mais às 10h30 da noite. E seguimos agora com a previsão do tempo. As chuvas intensas continuam neste feriado de 15 de novembro, com risco de tempestades pontuais. Vamos ver os detalhes no mapa. Uma área de baixa pressão atmosférica, junto com o fluxo de umidade vindo da Amazônia, mantém as nuvens carregadas e aumenta o risco de temporais nesta quarta-feira. Tempestades isoladas, acompanhadas de queda de granizo e rajadas de vento, podem atingir a metade norte do estado, a região metropolitana da capital e o litoral norte. Nas demais áreas, céu fechado e tempo instável, mas os acumulados de chuva devem ser mais baixos na campanha e no extremo sul. Já as temperaturas sobem um pouco. Em Porto Alegre, um dia chuvoso, com risco de trovoadas e pouca variação térmica, indo dos 20 aos 25 graus. Mínima também de 20, com máxima de 26 em Cachoeira do Sul. E em Rio Grande, os termômetros vão dos 19 para os 28 graus. E amanhã tem programação especial da Virada Sustentável de Porto Alegre. É o encontro entre a Orquestra de Câmara da UBRA e o cantor Vitor Kley. Quem vai nos contar mais detalhes é a Fernanda Bastos, que está lá na Feira do Livro e traz também os destaques dessa reta final do evento. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Dalva. Falo aqui de novo, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. O clima já é de despedida, penúltimo dia. Mas antes de falar da feira, eu queria comentar do tempo, que segue esse tempo fechado, a perspectiva de chuva, que inclusive fez mudar um pouquinho os planos da Orquestra de Câmara da UBRA. O maestro Tiago Flores está aqui comigo e vai falar sobre esse concerto especial que vai ter a participação do Vitor Kley, entre outros, que ele vai nos contar agora, e que seria, então, aberto no Parque da Redenção, mas que agora vai ser no Teatro São Pedro. O que está sendo preparado para esse concerto especial que os ingressos já estão esgotados, né, maestro? Sim, bom, vamos por parte, então. O show era para acontecer na Redenção, um grande show, né, com a perspectiva de muita chuva, tivemos que tomar a decisão de trocar para o Teatro São Pedro, e os ingressos já estão esgotados, porque é pequeno, foi muito rápido, mas, assim, pelo menos a TV vai filmar. Olha aí, essa notícia boa que a gente separou para dar agora, né, para a pessoa não ficar brava com a gente, né, maestro? A TV vai filmar todo o show, depois vai passar um especial, então vai começar com a Nina Nikolaevski, depois entra a orquestra, duas músicas com a Negra Jaque, abrindo o show, e depois mais 14 músicas com o Vitor Kley, orquestra, Negra Jaque, orquestra e Vitor Kley. Então é um showzão muito bacana, que a gente preparou com muito carinho, né, pena que vai ficar nesse momento restrito, mas depois vai estar aberto ao público, né? A TV faz esse serviço aí, de espalhar toda essa apresentação especial, e, maestro, né, Virada Sustentável, né, a gente já espera essas misturas, esses shows que a gente sabe que não vai ver em outros lugares, né, os arranjos são especiais para essa apresentação. Isso aí, Virada Sustentável, tem muitas atividades, né, ao mesmo tempo, inclusive, e estava previsto um grande show, então, para amanhã, com arranjos exclusivos, né, tudo novinho, assim, um show novo para mostrar para a população ali. O Vitor Kley, que é um artista nosso aqui, gaúcho em Novo Hamburgo, está fazendo muito sucesso, é muito pop, né, então a gente achou que ia ser sensacional fazer esse trabalho com ele, e convidamos a Negra Jaque para abrir o show, então, está tudo montado, né? Ela que é da casa também, né, faz o Hip Hop TV, então, está tudo em casa, né, maestro, a gente reforça esse convite, então, amanhã, a partir das seis da tarde, na Virada Sustentável, no Teatro São Pedro, ingressos esgotados, mas vai ter a transmissão depois da TV, então, quem já pegou o ingresso, é isso, né? Isso aí, os sortudos que conseguiram ir lá e rapidamente se está pronto para pegar às duas horas quando abriu a bilheteria, né, vão assistir ao vivo, e os demais vão assistir na TV, então, no final do ano. Ah, sucesso, né? Muito obrigada, viu, maestro, sucesso na apresentação, muito obrigada pela entrevista, viu? E a gente segue falando de Feira do Livro, já que estamos nesse clima de despedida, né, eu vou falar com o Maximiliano Ledur, que é o presidente da Câmara Rio Grande do Livro, a gente notou aqui muito o público, né, as vendas também, até o momento, né, o balanço, a gente sabe que o final só sai daqui alguns dias, mas, até o momento, vem sendo positivo, né, o que que colaborou, assim, foi essa abertura maior, né, do tempo das bancas adultas, né, se somando a infantil também, um tempo que tá ajudando, né, hoje, por exemplo, tá só? Exatamente, Fernanda, muito obrigado, queria comentar a todo mundo, muito obrigado aí pelo espaço, pois é, a feira foi um sucesso de novo, né, é uma feira muito democrática, eu acho que o que colaborou mesmo, além do tempo, teve, a gente teve alguma chuva aí, mas é a extensão do horário, a partir das 10, é a programação muito qualificada, a gente conseguiu manter, né, uma programação bem qualificada, isso trouxe público, faz essa atmosfera da feira aqui, efervescer e acaba gerando venda, gerando os eventos todos cheios, então isso foi muito importante pra feira, tá sendo, amanhã é o grande dia do fechamento, né, promoções, então o pessoal vem muito buscando isso, então vem amanhã, que é aquele último dia, é sempre assim, tem o cortejo final também, que é bem bacana de participar. A gente vai deixando esse convite, né, e qual é o balanço, assim, parcial, né, não só de vendas, mas também de público, uma avaliação, também sempre pensando, projeção, né, porque a gente vai chegar a 70ª edição, né. Pois é, vamos fazer 70 aninhos de feira ano que vem, então a... Chique demais, né. Chique demais, a nossa coroa aqui tá bombando. Ah, pois é, e que ela perpetue, né, esse é o grande trabalho que a gente faz, a gente tá com a sensação de dever cumprido, né, então, convido a todos a participar, o balanço é super positivo, né, em número de pessoas, mais de 180 mil livros vendidos num evento popular, numa praça pública, então é sucesso, espero que ano que vem a gente tenha mais sucesso ainda e possa festejar 70 anos dessa grande feira. Então a gente reforça, né, amanhã atividades o dia todo novamente, né, e apareça um prestigio nesse último dia de feira, né, muito obrigada, viu, presidente. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço esse espaço, convido a todos, então, 10 da manhã até as 8 da noite, venha aproveitar os últimos dias de feira. Pegam saldos aí, alguma coisa, né, obrigada, tá, presidente Maximiliano Ledur, que nos deu a entrevista, e parabéns pelo trabalho, e eu fiquei de dar duas dicas de livro lá nas redes da TV, eu tinha anunciado isso, então, eu vou cumprir minha promessa agora, o primeiro é o A Ideologia Modernista, do Luiz Augusto Fischer, que acabou de ganhar o prêmio da Biblioteca Nacional, Então, um pesquisador gaúcho aqui, né, e que foi agraciado aí com esse prêmio nacional, então, essa é a primeira dica que eu vou dar, e a segunda é o Pela Hora da Morte, da Natália Protasio, uma escritora jovem, naturalizada aqui, gaúcha, radicada aqui no Rio Grande do Sul, e que vem trabalhando muito com o gênero da crônica, então, um livro de ensaio, um de crônica, são as minhas duas dicas do dia de hoje, Natália Protasio e Luiz Augusto Fischer. E agora, eu vou dar mais uma dica, daqui a pouco, para você que está pensando assim, ah, que livro que eu posso comprar, né, nesses últimos momentos de Feira do Livro, a Lizelle Félix, né, minha colega aqui de Feira do Livro, ela fez um mergulho para entender um pouco mais sobre os romances históricos, que são esses que têm esse desafio de misturar passagens históricas com a realidade, né, e também com a ficção, lógico, que a gente gosta, né, então, a gente vai conferir agora, e assim, eu me despeço dessa cobertura da Feira do Livro, deixando um beijo aí para todo mundo que nos acompanhou e que nos visitou aqui no estande da TVA e da FM Cultura. Obrigadão e uma boa noite. No Vai e Vem da Praça, a literatura pulsa a 69 edições, desde 1955. Tempos históricos distintos transformam o gosto dos leitores e as narrativas. contextos que marcam a história do Rio Grande do Sul são matéria-prima na mão de nossos escritores mais celebrados. Esses romances sempre chamam atenção na hora de passar os olhos nas bancas. Leitores apaixonados têm coleções desse gênero que mescla ficção e realidade. O romance histórico é muito bacana porque a gente consegue ter uma intenção, a gente consegue ver a literatura, a ficção e também esses fatos, a parte da história. Letícia mesmo, ela faz romances, mas ela mistura fatos históricos da formação do Rio Grande com personagens criados por ela de uma forma maravilhosa. Então, Tabajara é outro fantástico autor também que também faz essa mescla do fato histórico real com personagens. Isso eu acho que faz com que o leitor pegue gosto. Tabajara Ruas está entre os autores gaúchos que publicaram romances históricos marcantes. Ele definiu a leitura de Érico Veríssimo como norteadora. Me orientou muito a como usar os termos, usar as coisas, usar as palavras do dia a dia que um gaúcho usa e tal. Enfim, eu fui seguindo mais ou menos essa trilha. O patrono da feira se refere à Guerra dos Farrapos e a um livro específico. Este livro aqui, Varões Assinalados, do Tabajara Ruas, é de 1985. Passando um pouquinho da metade dele, tem um parágrafo que diz o seguinte, Garibaldi chegou à casa das sete mulheres na estância do brejo um dia antes da primavera e na hora exata do crepúsculo com a carta de apresentação de Bento Gonçalves. É desse trecho, desse romance que nasce uma outra obra no mesmo contexto histórico, mas com um ponto de vista totalmente diferente. Quem leu primeiro foi meu ex-marido na época e ele falou para mim, olha, esse livro é lindo e tal, mas sabe que aqui dentro é uma história que tu podia contar? E aí ele falou, mas não vou te falar qual é, não vou te... se tu descobrir, né? E aí eu passou um tempinho, li o romance e eu cheguei nessa parte, o Garibaldi chega na casa das sete mulheres, tem um jantar para ele e o Tabajara escreve todas o amaram, o temeram de alguma maneira. E eu liguei para o meu ex-marido e falei, o Marcelo, acho que eu tenho que escrever a casa das sete mulheres. Ele, é. Aí pedi autorização para o Tabajara e comecei a fazer as pesquisas para escrever esse romance. Ela queria criar um universo feminino, semelhante ao machista esse aí dos varões, né? E ela realmente desenvolveu uma história fantástica, uma história maravilhosa, muito bonita, muito bem realizada, né? Toda ela. Para Letícia, o romance histórico demanda um entendimento geográfico, político e social de outro tempo, o que torna a pesquisa parte fundamental do processo. Na pandemia, começou outro livro, que já tem título. Uma coisa que eu faço é ler muito outros romances que contam sobre o que eu estou escrevendo, né? Para ver como é que outros autores levantaram aquele mundo, né? O romancista, ele vai juntando caquinhos, né? Para montar um todo e onde não tem, ele tem que ir, ele tem que criar. E a minha vontade agora é retomar um livro que é um romance histórico e que é, assim, a continuação de Travessia. Primeiro, quando eu escrevi A Cássete Mulheres, eu pensei, ah, vou fazer um díptico, ah, vou fazer a trilogia, agora já está vindo o quarto por aí. Mas, assim, eu conto a história do Garibaldi até que ele sai do exílio e eu falei, ah, eu vou contar o resto da vida do Garibaldi. e tem até um título provisório já, que é O Herói Amoroso. Tabajara e Letícia tem obras transpostas para as telas, outra linguagem. Também são roteiristas e trabalharam juntos na versão do Continente, Gérico Veríssimo, para o cinema. Eu aprendi muito assim com o Tabajara Ruas e justamente isso, né, porque a gente pega um volume que conta, né, o Continente são 175 anos de história, mais de 130 personagens. Esse aprendizado, sabe, de conviver com o roteiro e conviver com a narrativa literária, ele te torna, eu acho que ele me transformou numa escritora melhor. Acho que eu tive uma carreira boa como escritor, como cineasta, talvez pudesse ser melhor se nós tivéssemos mais recursos, mais, né, outro tipo de sociedade mais desenvolvida aqui. Mas, de qualquer jeito, eu acho que do jeito que a gente lidou com esses elementos para fazer filme, para fazer literatura, eu acho que conseguimos fazer alguma coisa interessante. E a Feira do Livro vai até amanhã. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigada pela companhia, boa noite e ótimo feriado. e aí está a a a a a a a a Obrigado.